Salve galera, começando mais um vídeo aqui E dessa vez nós estamos com um joguinho aqui de sobrevivência É um jogo muito legal, que você tem que sobreviver, mas só que é no meio do mar Você vai estar em cima de um negócio plano, que é uma madeira que está flutuando na água Aí em volta vai passar um monte de caixa, um monte de item É muito legal Aí aqui tem um guinjo Aí vocês podem ver o que está acontecendo na tala E aí em volta tem um tubarão Que ele vai tentar te comer E tem hora que ele vem pertinho, então você vai tentar matar ele E vamos ao primeiro tutorial básico, que é o começo Fazer um guincho com uma corda E com esse guincho você pode fechar as coisas Por exemplo, na hora que vem Está vendo? Está vindo uma caixa de presentes Essas caixas de presentes não é muito bom, porque Como foi natal Aí eu acho que não atualizou e essas caixas de presentes só vem coisa de árvore de Natal Vem bolinha, pisca-pisca e um monte de coisa Não vem coisa muito boa Tem de vez em quando vem algumas coisas boas Vem madeira E dentro dessa caixa do presente Aí dá para puxar um monte de coisa Passa pertinho de você Aí aqui você vai fazer um martelo Que é o tutorial básico E dá para fazer mais tauba Para colocar no chão Aí você vai fazendo Aí se você quiser aumentar em volta Você pode aumentar Deixar do tamanho que você quiser E dá para fazer parede também Isso é muito bom Aí aqui vamos ao outro tutorial básico Que dá para fazer uma vara de pescar Já voltei a fazer Aí vem essa estrela de árvore de Natal Essas coisas também mexem Inventar, não é muito bom Aqui vocês podem perceber que tem minha sede E a comida Ó, por exemplo Eu vou beber, olha lá Aumentou Eu vou comer, ó Aumentou Aqui é a vara de pescar Aí também dá para pescar, ó Ficou amarelinho Você puxa, vai vir um peixe Você joga Aí na hora que ficar amarelo Você puxa, vai vir um peixe E aí você pode Não morrer de fome Que aí vai ter comida, né Esperar ficar amarelinho aqui, ó Aí você já puxa, vai vir um peixe Volta aqui, tal Vocês podem ver que vem caixa também, ó Essas caixas muito boas Que vem item bom Olha lá, vem pedra Vem madeira Vamos ver o tutorial aqui Aí é o tutorial básico, né Agora Você vai fazer uma fogueira Essa fogueira é bom Que dá para colocar as coisas para queimar Passar, quer dizer E aí de noite Ela dá uma claridade muito boa Aí, ó Aí você clica nela Você pode fazer argila também Acabou que eu vou pegar O outro item que está faltando Vamos ver se vem, né Madeira Esse baú aqui não é muito bom Porque você tem que ficar vendo o vídeo Para abrir ele Isso é muito chato Essas madeiras redondinhas É muito boa Dá para fazer mais chão assim, ó Dá para fazer chão Tá vindo um item Que eu vou precisar para fazer, ó Pronto Agora tem um item Que vai fazer argila E da argila Dá para você fazer Parede Em volta Do seu Do seu Do seu barco Que tipo de um barco Aqui, ó Dá para você puxar dois item De uma vez Vai tirar um na frente do outro Isso também é muito bom Quer ver? A argila vai ficar pronta Aí, ó Aí, vamos ver Aí, você vai pegando a argila Tem que esperar ficar pronta ali, né Aqui também dá para você fazer Coletor de água de chuva Como funciona isso? É um coletor Na hora que chover Ele vai Vai colher toda a água da chuva Vai colher toda a água da chuva E aí, você pode Ele vai ferver E depois, você pode beber Por exemplo Você clica aqui Ó É uma garrafa vazia Que eu já bebi água Aí, você coloca a garrafa vazia aqui Pronto Aí, você tem que esperar Ele na hora que chover Ele vai encher a garrafinha Depois, vai ferver E depois dá para você beber Isso é muito bom Aí, você vai pegando as coisas E vai fazendo Por exemplo, dá para fazer Fazer mais chão Ó Vamos ver se vai dar para fazer Aí, ó Dá para fazer pelo menos um Vamos ver onde eu vou pôr Como eu quero aumentar ele Eu vou pôr ali Esse tubarão fica rodeando aqui perto Que aí dá Ele tentando te comer Isso é muito ruim Na hora que ele chegar perto Dá para você bater nele Vamos ver Dá para fazer todas as coisas E aí E aí, fica de noite também Aí, conta os dias que você sobreviver E sobreviver Porque se você morrer Vai contar os dias que você Sobreviver Quantos dias você passou em cima Do barco Aí, vai contando Aí, eu vou trazer uma série Esse daqui é o começo Vou trazer Vários vídeos De continuidade Para vocês apoiar Deixar o like aí E se inscrever no canal também E deixa seu comentário Do que você achou desse jogo Aquele negocinho branco ali, ó E tecido Dá para fazer um monte de coisa Dá para fazer um monte de coisa Já mostrei Ali é a sede De a fome Já mostrei Vamos ver O que eu vou fazer mais aqui Aí, ó Vocês podem ver Que dá para fazer um monte de coisa Roupa Fazer um monte de coisa Misa de trabalho Vou fazer mais um chão aqui E vou colocar ali Muito bom Opa Se cair dentro da água O tubarão já vem correndo Para pegar Ó Pegar essa madeira aqui Dá para pegar os dois de uma vez Só esperar Na hora que ele vir Na reta aí, ó Já puxa E já vem Aí, ó Vem essa caixa grandona Essa caixa grande O drone é muito bom Tem vez que vem barril Os barrilzão Já de madeira Aí você puxa Vem e tem bom também Ó, vem pedra A pedra é muito boa Aí você vai ficando sobrevivendo Aí você vai aumentando Sua jangada Aí fazer no teto Dá para fazer parede Com janela Pode fazer um monte de coisa Se esse vídeo chegar Se esse vídeo chegar A 4 likes Eu vou trazer continuidade Beleza? Então deixa o like aí Para ter a continuidade Que você está gostando Vamos ver se dá para fazer mais Xé Vamos ver Dá para fazer Só um E um do outro É porque aquele ali É feito com palha E o outro é madeira, né? Tem a diferença A diferença desse mesmo Aí você vai construir Aí vai ficando Então Isso é muito bom Aí o vídeo foi esse, galera Se vocês quiserem Que eu traze continuidade Deixa o like Na hora de chegar 4 likes Assim que chegar a meta De 4 likes Eu vou trazer continuidade Então se inscreve no canal E deixa o seu like E falou Fui